Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta e hoje a gente está aqui para mais um Tomaça! Bem-vindo, meu amigo Maurício Fonteles, tem produtora, canal também no YouTube, página no Instagram sobre produção de vídeo, né? Exatamente. Ah, a Ozzy também é escola, então. Nós somos uma escola. É, principalmente uma escola. Mas começou dessa forma? A gente começou como escola. Começou como escola? Exatamente. E aí você viu que o YouTube tinha potencial e começou. É, a gente teve uma escola desde 2003, na verdade. Bastante tempo já. Em 2016 a gente migrou para a internet. E a escola é tua, você empreendeu, é isso? É, o meu sócio criou ela, eu entrei em 2007 e aí virei sócio em pouco tempo. E aí, seguiram em frente. Agora vamos para o que interessa? Vamos. Toma uma minhaça. Maurício, prazer desastre você veio aqui, cara. E mais. Vamos, um brinde antes. Quebrando o protocolo, porque eu estou feliz que você está aqui, gravando com a gente. Pô, feliz demais. Cara, eu tenho até que contar, assim, porque eu conheci o canal de vocês há seis meses atrás. Ah, só isso? Exatamente. O que era mais, cara? É seis meses. Pô, e você já está aqui, cara, gravando com a gente? Pô, as coisas podem acontecer rápido. Podem acontecer rápido, pode crer. Seis meses atrás eu tinha voltado do Chile e aí, pô, você volta, né, cara? Não, tipo, eu queria tomar banho de vinho, né? E aí eu comecei a me interessar, assim. Então, sempre, eu nunca fui um grande estudioso, mas um apreciador. Um apreciador. Teve cuidado, né, de escolher. E é uma cultura que, uma vez que você gosta e entra, você não sai, né? Não sai, cara. Tipo, fica e vai se aprofundando. É um famoso, viu, não dá pra desver mais. É isso aí. Vamos lá, ó, você pegou um vinho encorpado, encorpado não, eu digo pela cor bem, é que encorpado eu sei, porque a gente já bebeu ele, então, mas, é, cor um rubim intenso pra caramba, halo. Você está vendo, é um negócio que é meio difícil de perceber, mas, você está vendo que ele não está mais tão brilhante? Estou vendo. Então, entre um brilhante e um fosco. Isso, geralmente, quer dizer safra e o halo dele está um pouco acastanhado, que quer dizer um pouco de idade, né? Certo. Então, não acho que é um vinho novinho, posso estar enganado, mas, na teoria, a gente não diz que é um vinho novinho pra isso aqui, não. Chorão, bastante lágrima. Vamos ver no aroma. Ele é super intenso no aroma. Ele tem um certo vegetal, assim, né, de leve aqui. Nossa, é legal. Ó, o cara manja, falando de vegetal novinho, muito louco. Tem sim, tem de leve. O que mais? Fruta. Fruta. Eu sinto a fruta, as frutas tendem um pouquinho pro cítrico. Sério? É, eu senti aqui. Deixa eu ver. Você tem razão. Pode ser... É que esse toque vegetal está tão marcado, que aí, às vezes, está trazendo... Só que essa fruta, ela não está no... Não sei se você concorda comigo. Ela não está no estágio de fresca. Sim. Ela está já um pouco mais passada. Mesmo que você sinta a fruta cítrica, já é tipo um limão mais... Maduro. É que sentir cítrico em vinho tinto é hiper raro, né? Mas é... Mas pode ser, cara. Eu não discordo tanto de você, não. Mas eu iria já mais pra um... Um... Putz, cara. Você falou do cítrico aqui. Foi interessante, mano. Deixa eu ver. É que uma vez que você fala... Aí você não parece... Deixa eu tentar achar o cítrico aqui. É foda, cara. Você começa a buscar o negócio, né? Sempre assim. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É que dá pra sentir as clássicas aqui. Amora. Sim. Se você fosse dizer que é um vinho... Isso eu tenho a minha opinião já formada. Um vinho mais pra rusticidade ou mais pra fruta? Mais pra fruta. Mais pra fruta. Concordo contigo. Geralmente, esses vinhos com bastante intensidade de aroma e mais pra fruta tendem a ser de novo mundo. É de novo mundo? Não. Sabia! Pegou pra enganar! É velho isso aqui? É. Velho mundo, cara. Da hora. Europa. Agora complicou. Agora complicou. Então agora eu vou chutar, eu acho que até com... É clima quente. Da Europa. Ameno pra quente. Ameno pra quente. Ameno pra quente. Isso aqui, longe de ser um... Até com essa cor, longe de ser um vinho de clima frio, né? Isso aqui tá... Ameno pra quente, vamos dizer assim. Porque na Europa não tem... Até tem os climas super quentes, mas eu não diria que isso aqui tá no super quente, não. Cara, tem bastante intensidade de fruta aqui, né? Pois, eu tô com um chute aqui, que meu Deus do céu, eu posso... Eu tô nesse caminho, e uma vez nesse caminho... Ai, meu Deus, é Espanha? Não. Não! Eu tava na Espanha total, cara, porque com esse ternino macio, e com essa fruta bem intensa e tal, eu já tava achando que era um garnacha de vinhas velhas, tá ligado? No espanhol, velho. Não! Eu até pensei num garnacha, porque eu falei, cara, o Rodrigo gosta de garnacha. Eu gosto, é, daí... Ganacha... Isso aqui tá parecido, cara. Putz, agora ferrou. Ah, eu errei o País, pode falar. Errou o País. Pode falar. Errado. Itália. Italiano. Italiano. Puta, cara, o que você trouxe? Deixa eu ver. Eu tô perdido já. Eu tenho um retrospecto aqui de tomar essa, que quando trazia o italiano eu aceitava. Eu tô ficando ruim, eu tô ficando velho, quebrou isso. Eu tô ficando velho. 2020 começou, já é complicado. Começou complicado. Vamos inverter? Vai no álcool? Vamos no álcool, então. Deixa eu ver. Acho que o álcool tá fácil. Tá fácil? Porque não é você que tem que adivinhar. Tá fácil porque eu sei. Tá fácil porque você sabe. Cara, 13,5? Não. Quanto que é? 12,5. 12,5 esse vinho, cara? 12,5. Ah, então é por isso que tem esse leve dulsor, então. É porque o álcool dele ficou pra baixo e tem um leve dulsor. 12,5. Você traz um italiano de 12,5. Que vinho é esse, cara? Esse eu vou tomar lavado do Maurício, gente. Vai ser igual do Bob. Não vai me chamar nunca mais. Nunca mais? Deixa eu ver, vamos lá. Cara, eu vou chutar errado, velho. Você tá me confundindo todo, velho. E você pegou um varietal? Não. Ah, não é varietal? Ah, não. É varietal. Ah, tá. Tem uma só. Não. Ele já tá querendo ganhar ponta. Não, esse aí não é ponta. Eu só tô vendo. Você pegou um varietal italiano. Não é impossível, cara. Tem barriga? Eu não tenho. Você sabe, vocês têm? Sei. Você sabe? Vocês têm, é. Tem. Não. Lavada. Não tem barriga. Não tem barriga. Cara, que vinho você trouxe, cara. Que que é isso? Olha que vinho foda. Agora a gente tem que explicar por que que esse vinho tá foda. Ele tem intensidade, tem um pouco de estrutura média. Uma estrutura média e tem muita fruta. E é do velho mundo. Sim. Ao mesmo tempo que ele tem essa intensidade no paladar, esse tanino, essa fruta bem intensa, ele tem 12,5. Ah. E essa intensidade então vem da fruta, porque não tem barrica. E o tanino dele tá super macio e não tem barrica. Que coringa você trouxe aqui, cara? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso aqui. É a primeira vez no Tomás que eu tô perdidaço, tá ligado? Nossa senhora, cara. Que que é isso? Emília-Aromânia? Não. Não? Que que região é? Puglia. Você trouxe um Puglia com... Tá vendo a corinha? Você trouxe um Puglia com 12,5 de álcool, cara. Cara, isso não tá com caráter de Puglia, cara. Como assim 12,5... É primitivo? Não. Não é. Não, não, é então. Isso eu não... Não considera isso o chute, não. Porque eu não tava... Não tô querendo chutar. Eu nunca tomei vinhos da Puglia com 12,5 de álcool, cara. Deixa eu ver. A uva é uma muito diferentona? Não sei, eu tenho que ver. Eu desconheço. Eu conheci... Eu já só tinha ouvido falar. Nunca tinha tomado. Então... Não é das mais conhecidas, não. Ah... É... Na Puglia, se... Eu não... Isso aqui não tá com caráter de... De primitivo? E por ela tá com esse tanino mais marcado? É negro ou amaro? Essa, velho. Ô, cacete! Ô, caramba! Não tem barriga. Esse? Nada? Certeza? Caramba! Então a gente sabe que é um negro amaro da Puglia, sem barriga, 12,5. Não vai ser tão antigo de safra assim, apesar de parecer, mas porque não deve ser um vinho pra muita guarda. É que vinho da Puglia já não tem muita acidez mesmo, então na safra engana. Quando a gente falou, ah, velho mundo, eu já fui pra ou Espanha, ou sul da Itália, ou centro-sul de Portugal, que é onde você encontra essa intensidade de frutos. Só que você não encontra 12,5 de álcool. É muito pouco. É muito pouco. Alcançou um álcool tão alto porque ele colheu a ovo um pouco antes, um pouco mais cedo, pra ela não ficar tão tânica, nem com muito açúcar, né? E aí o açúcar vira álcool, então ele deve ter feito essa escolha. Um negro amaro de uma colheita um pouco mais cedo e aí fica com um álcool mais baixo. Ou seja, me fecou. Me ferrou completamente. Ah, vai lá. Agora eu já tô ferrado mesmo. A gente tá em 2020, 17, velho. Acertou. Pelo menos isso. É que agora eu fui pela lógica aqui, porque eu falei, pô, já que ele fez um vinho não pra muita guarda e ele já tá pronto, ia ser por isso, ou 16 ou 17, porque o tênininho dele tá bem macio e tal. Quanto que foi esse toma essa aí? Não sei. Eu fui errando. Vamos descobrir. Não, negro amaro. Legal, cara. Um vinho diferente. Vamos descobrir. Tchau! Nigra. Negro Amaro, Poder 29. Cara, muito bom esse vinho. 12,5. Que safado. 12,5 de álcool. 100% negro amaro da Pulha. E eu chutei Emília. Cara, com 12,5 de álcool, é só um cara muito louco pra chutar Pulha, sabe? Com 12,5 de álcool. É, quase sempre. Principalmente negro amaro. Você fica no mínimo ali nos 13,5. Esse cara aqui, ele fez algo diferente. É, legal. Me ferrou. Vamos brindar. Obrigado, Maurício. Foi demais, cara. Valeu. Obrigado. Manda um recadinho aí pros seus seguidores e pra galera da Vivos. Pessoal, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o vídeo, entender um pouquinho desse universo, a gente inclusive vai sair no nosso canal o making of desse tamanho. Desse aqui? Show! Qual que é o nome do canal? Ozzy Escola de Audiovisual. É isso aí. Siga lá. Valeu! Tchüss! Valeu. Tchüss! 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 Tchüss!